Fala galera, hoje eu vim trazer mais um vídeo sobre o LoL Arábia Eu vim mostrar pra vocês algumas recompensas que eu ganhei da... Assistindo as streams, né? Eu sei que naquele placar de recompensas Eu não sei como é que vai funcionar Porque hoje era pra ser o último dia de live Só que eu tô conferindo lá na... No site, lá na... Na Twitch E o LoL Arábia tá expendando essa stream aqui da Riot Eu não sei como é que vai funcionar É... Mas eu acredito que, assim Alguém... Eu ouvi em algum lugar É... Tá lá... Era um site Só que eu não consegui ler porque tava tudo em árabe, né? E não traduzia direitinho o... O Google não traduzia direitinho o que tava escrito Mas possivelmente, terminando as lives A gente vai poder continuar recebendo os pontos dos minutos Pra alcançar as recompensas Eu... Eu terminei na recompensa da skin lendária Aí a próxima recompensa que eu ia receber Era os 10 baús Eu queria muito essa recompensa Eu queria mostrar pra vocês aqui o meu... O meu... O meu... Meus espólios, né? Eu já... Eu, tipo assim... Já desisti de pegar e ativar essas skins, né? De ficar ativando skins e espólios e tudo mais Talvez eu ativaria essa do Caim Precisa de comprar o campeão Nem tem o campeão É... Tanto que eu tenho bastante essência laranja aqui É... Aí, tipo assim... Dessas skins eu não gosto muito Não... Não acho muito legal e tal Tem algumas até que são legais, mas eu não jogo com campeão Então, eu praticamente tô fazendo coleção, né? De... Fragmentos de skin Isso aqui é um... É... É... Não tem volta Você começa a fazer isso e não tem volta mais Você só começa a aumentar a sua coleção Eu acho que já tem uns 40 aqui Aí eu achei muito legal Porque, tipo assim... Eu ganhei a recompensa dos 5 fragmentos Veio muita skin ruim Aí eu tive a ideia de... Eu não tenho o costume de pegar e girar as skins Quando você pega aqui, ó Pega uma skin e trocar uma skin permanente e aleatória E você acaba girando aqui Eu não gosto de fazer isso Porque sempre dava... Dava errado Aí eu... Assim... Eu acabei... Eu me arrisquei, né? Me arrisquei usando fragmentos de skin bem pequenininhos Como essa da Akali aqui, ó Que é só 520 de RP e eu não vou usar mesmo Eu tinha uns 2 da Akali, se eu não me engano 2 ou 3 já ganhei dessa skin da Akali E aqui eu recebi algumas skins legais até Que, tipo assim... O legal é que se eu cair com um campeão no Aran Eu vou acabar usando a skin Por exemplo, a Ilaoi eu uso Eu falo Ilaoi, né? Não sei se é correto É Ilaoi, sei lá Ganhei essa... Acho muito legal essa skin Essa skin do Singed também Caiu... É... Ele no Aran Acho que ontem que eu tava jogando Joguei com essa skin Essa skin do Swain também é muito legal A skin do Nasus Que eu sou muito ruim de Nasus, né? Mas é muito legal essa skin também Assim... A maioria dos campeões aqui caiu Eu não uso, né? O Malfight E essa do D é muito legal essa skin Acho muito bacana Só a skin legal Essa aqui da... Da Chivana eu não gosto muito Mas essa do Conde Caçadinho Eu joguei com ele no Aran É muito divertido Muito legal essa skin Acho muito bonita Eu acho que eu lutei um pouco Essa skin de Halloween E essa skin é muito legal Porque é mais recente, né? Entre aspas Acho que é do ano passado Desse ano Nem lembro É... Desse ano Não Eu nem lembro Quando foi lançada essa skin Enfim É... Essa aqui da área Eu nem lembro como é que eu consegui Eu acho que foi um baú aleatório Que eu ganhei Mas eu tô... Eu tenho que afirmar Que eu tô muito feliz De ter habilitado ontem É... No fragmento de skin lendária Quando você ganha lá na recompensa Veio a skin da Lux Cosmica Eu sentia dentro de mim Que eu queria muito Que viesse a skin da Lux Ai... Mas eu queria a vermelha A versão vermelha, né? A versão corrompida Mas veio a versão azul E tipo... Nossa Essa skin é muito bonita, cara Nossa, é muito legal Eu tenho quase todas as skins da Lux Praticamente Né... Eu tenho... Eu só não tenho essa prestígio aqui Eu não tenho essa Que é essa que eu tava querendo Eu tenho essa... Eu não tenho essa Porque isso aqui é uma reciclável Da Guardiã Estelar Tenho essa... 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 Essa eu não tenho... Eu tenho mais 6 ou 5 skins da Lux Praticamente E eu achei muito legal eles terem dado essa recompensa aqui Então eu espero... Como... Hoje seria o último dia de live Eu espero que eles aumentem, né? Deem chance, oportunidade Para as pessoas continuarem farmando os pontos Os minutos Assistindo reprise Assistindo... Sei lá Porque ainda falta muita recompensa legal Para pegar E... Eu não queria deixar de pegar Porque tem 10 baús para pegar 10 baús do Mestre Artesão 20... São... São 20 baús, gente São 20 baús São 20 fragmentos As chances de vir 20 fragmentos de skin, né? Mais uma skin lendária Que eu não consegui pegar É... Você tem que assistir muitas horas Acho que eu... Acho que eu assisti... Acho que eu gastei... Consegui assistir 2 mil minutos, mais ou menos Foram mais de 2 mil minutos assistindo a live E... Eu acho que... Ainda tem também mais essa última recompensa Que é a do... O fragmento de skin lendária Mas a... 5 baús do Mestre Artesão E 5 baús... Não lembro Acho que o negócio é assim Então é isso Para você... Para quem ainda tem dúvida De como se faz para assistir Deixa eu ver onde é que está isso aqui Eu nem sei como é que eles estão encerrando Você vem aqui, ó Nessa... Extensão aqui Que é o do ZenMate Aqui já está no... Ligado Eu coloquei no país Egito Por quê? Porque na live às vezes ficava travando Ficava uma bolinha correndo aqui na live Porque... Como o ping é muito alto Então ele acaba travando a live Não fica... A internet fica mais lenta Então eu coloquei no país Egito Que foi a única que funcionava assim corretamente Pelos que eu testei Pelos que eu testei Que funcionaram corretamente Assim... Tudo direitinho Sem... Sem problema Só que hoje não está tendo Ele está hospedando uma live da Riot Talvez depois disso aqui Porque parece que está terminando Não sei Vai iniciar a live de hoje de novo Né? Isso aqui... Isso aqui eu tive que fazer várias contas No e-mail Várias contas diferentes Eu excluía essa extensão Adicionava novamente no navegador E criava nova conta Novo e-mail Nossa! Então é isso gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se inscrevam-se no canal Comentem aí embaixo Qual skin vocês ganharam Se vocês pegaram os fragmentos Qual skin vocês ganharam Que vocês gostaram E até a próxima!